Mais um vídeo pra vocês super informativo. Vocês conhecem óleos essenciais na alimentação? Óleos essenciais gourmet? Então, eu queria estar trazendo esse assunto pra vocês. Mas antes, não perdendo o meu jeito, olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo informativo da Baisami Aromaterapia e do Instituto Samia Maluf, com mais uma informação muito legal pra vocês. Vocês sabiam que óleos essenciais também podem ser gourmet? Podem ser usados na cozinha? Lembrando, na nossa legislação, óleos essenciais são notificados na Anvisa como cosmético. Porém, eles também podem ser usados, registrados no MAPA, que é o Ministério de Abastecimento, Agricultura e Pecuária, como flavorizante. Por isso é que a gente fala a palavra aroma. que tem a ver com olfato e paladar. Se tivesse a ver só com olfato, a gente falaria odor. Então, óleos essenciais, eles sempre foram usados em alimento. E você, normalmente no seu dia a dia, você ingere algum óleo essencial. Mas vamos fazer um lembrete. Óleo essencial é um medicamento e na nossa legislação, ele não pode ser ingerido sem ser recomendado por um médico. Na prática da aromaterapia, na França, existe a ingestão. Mas aqui no Brasil, nós não podemos fazer. E a baisâmia, ela não traz essa prática como uma prática usual, se tornando uma banalidade, como medicamentos alopáticos que são ingeridos. Porém, no momento em que você passa a mão numa hortelã, ou você tem um limão siciliano e você tem um alecrim, você pode utilizar óleos essenciais na alimentação. Para fazer um molho de salada, para fazer um determinado suco, uma bebida, para colocar num prato, numa carne, da mesma forma que você vai usar ervas, frutos cítricos ou até lavanda. Sim, a gente utiliza o óleo essencial de lavanda para alguns alimentos. Mas a lavanda, por exemplo, a gente não pode usar muito, porque senão o prato sabe como vai ficar com cheiro de sabonete. Quando a gente fala de óleos essenciais gourmet para usar nos alimentos, nós vamos falar de uma gota. Apenas uma gota, que é para trazer aquele aroma muito suave, para trazer aquele odor, aquele cheiro gostoso de quando você está fazendo um refogado e fazendo alguma coisa para a sua alimentação. Isso é muito, muito interessante. E a baisâmia está trazendo também essa nova forma de você utilizar. Então, você pode ter a sua planta dentro de casa, você pode ter um grapefruit, um limão siciliano, mas pode ter também um óleo essencial. E esse óleo essencial, se usado com muita parcimônia, com muito cuidado, vai trazer um aroma muito agradável aos seus alimentos ou à sua bebida. Quer experimentar? Hum, teremos algumas novidades para vocês. Então, até o nosso próximo encontro. Um grande beijo para todos vocês que nos acompanham no canal do YouTube da Baisame Aromaterapia. Um beijo grande. Até o nosso próximo encontro.